Vou direto lá pra redação que o Celso Kinder tem muita informação sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro, aliás de outras modalidades também, né Kindão? Pois não? Boa noite Samuel Sintra, boa noite a você e a toda a nossa audiência, isso mesmo, novidades aqui do Campeonato Brasileiro, afinal de contas ontem o último jogo da 37ª rodada, a penúltima desse Brasileirão 2022 e o jogo foi lá no Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu a equipe paulista do Santos e não deu pra equipe do litoral paulista, isso mesmo, o Santos perdeu a partida por 3 a 0, olha, tomou aí um capote a equipe do Santos na noite de ontem, os gols foram marcados aí pelo Tiquinho Soares e marcou o terceiro, né, e os outros dois foram marcados aí pelo Lucas Fernandes que brilhou nessa noite alvinegra lá no Rio de Janeiro no estádio Newton Santos. Bom, o Santos tentou fazer algumas coisinhas mas não deu jeito, foi dominado do primeiro minuto ao último da partida, além do resultado negativo, o Marcos Leonardo perdeu a linha aí no momento da partida, chutou tudo quando ele foi substituído pelo técnico Orlando Ribeiro e quem também não mostrou muita satisfação foi o goleiro do Santos que disse que vai tomar satisfações aí com a diretoria, né, o João Paulo, goleiro do Peixe. Bom, com essa derrota o Santos deu adeus aí a qualquer chance de se classificar para a Taça Libertadores da América, mas garantiu vaga para a Copa Sul-Americana 2023. Então fica dessa forma. Agora o Botafogo tem alguma chance ainda de chegar até a classificação para a Copa Libertadores. O Botafogo é o oitavo colocado com 53 pontos e o Atlético Paranaense que é o sexto, o último que consegue vaga aí para a Libertadores do ano que vem, tem 55 pontos, então são só dois pontinhos e a depender da combinação de resultados, se o Corinthians, por exemplo, ganhar do Atlético Mineiro, está com 55 pontos e o Botafogo que vai jogar diretamente com o Atlético Paranaense vencer a partida lá no Paraná, tem a chance de ser o sexto colocado e se classificar, portanto, para a Taça Libertadores da América do ano que vem. Então, vamos lá.